Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O projeto de integração do Rio São Francisco vai contar com o apoio do governo do estado de São Paulo. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Thaisa Dia, lá do Palácio do Planalto. Oi Thaisa! Olá Leandro, um acordo vai ser assinado hoje entre o Ministério da Integração Nacional e o governo do estado de São Paulo para permitir o empréstimo de quatro conjuntos de motobombas e outros equipamentos da Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo, a Sabesp. Esses equipamentos vão ser usados para viabilizar a antecipação da chegada da água do projeto de integração do Rio São Francisco aos estados da Paraíba e de Pernambuco. O projeto está na reta final e o governo trabalha para levar todas as medidas possíveis para antecipar a entrega de água à população que sofre com a seca. A equipe da NBR esteve no interior de Pernambuco para mostrar a expectativa dos moradores e as obras que estão sendo feitas no Rio. Um rio que de tão grande, em breve, vai alcançar além dos próprios limites. O Velho Chico, já chamado de Rio da Integração Nacional, vai compartilhar as águas e chegar em pontos mais distantes. Uma parte dessa história começa aqui, perto de Cabrobó, no sertão pernambucano. Esse daqui é o ponto exato de captação do Rio São Francisco para o eixo norte do projeto de integração. É a partir daqui que as águas do Velho Chico vão começar um caminho de 260 quilômetros, cortando o sertão e atendendo milhões de pessoas no semiárido nordestino. Assim, se aproximar de quem mais precisa. Nascido e criado na zona rural de floresta, no interior de Pernambuco, o agricultor familiar Manuel tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca. Com a integração, ele espera que a água, aguardada pela família, mude a vida de muitos nordestinos. Com a água a gente produz, se mantém, né? Quem mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também. E produz também coisas que a pessoa, em vez de buscar nas cidades, o que já vem por mercado, a gente aqui já produz pra gente e pra ajudar os outros também. Pra isso, grandes obras avançam pelo sertão. De dois pontos de captação no Rio São Francisco, em Pernambuco, partem os eixos norte e leste. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E garantir a segurança hídrica pra 12 milhões de pessoas em 390 municípios do semiárido. Boa parte das estruturas da integração do Rio São Francisco já tá assim, pronta. Aqui nesse ponto, por exemplo, a água já chegou. Ela foi bombeada até aqui, numa espécie de teste do sistema. E já dá uma ideia de como vai funcionar o projeto quando estiver plenamente operacional. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. O eixo leste deve ser concluído no primeiro trimestre de 2017. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. O ritmo dos trabalhos segue e o empreendimento hoje gera 5.600 empregos diretos. A integração está orçada em 10 bilhões, 700 milhões de reais. Quase 15% do valor são investidos em 38 projetos para compensar os impactos ambientais e sociais da obra. Medidas como o reassentamento de famílias. Essa é uma vila produtiva rural do projeto de integração do Rio São Francisco. Ela foi criada para reassentar famílias que deixaram os locais onde moravam por conta das obras, como uma contrapartida socioambiental do projeto. Aqui, os moradores foram realocados e indenizados e, em breve, vão ter acesso às águas do Rio São Francisco para consumir e também para produzir. Assim como essa, existem outras 17 vilas espalhadas por três estados do Nordeste. Na vila de Uri, com o avanço das obras, a agricultora Marinelma e o marido Marcos Aurélio foram reassentados. Com o apoio do governo, na nova propriedade, eles reorganizaram a produção, que tem dado bons frutos, verduras, grãos. Agora, a esperança é que, assim como a integração do Rio São Francisco já se tornou uma realidade por aqui, com a chegada das águas, logo seja também a de muitos sertanejos. Aqui, o maior problema é a água, como hoje a gente tem uma seca que abrange mesmo todo, não é só aqui, essa região, mas com essa chegada da água vai melhorar bastante. Muita gente, sem contar também com o emprego que vai ter, que já está tendo também agora, só trouxe melhorias. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música